Infelizmente isso, dificilmente eu vou a isso, porque eu gosto muito de esse pital que foi revelado aos pastores, colocado esse temário, mas glória a Deus por isso, e eu vou trazer muito Deus sempre, fala comigo, que se encontra no livro de Marcos, Marcos 10, é uma passagem conhecida, todos, Marcos 10, Marcos 10, verso 49, 50, 51, 52, e vamos ser bem rápido, vocês tem como reclamar, orar, orar, passar assim, e a gente vai falar tudo o que Deus preparou para a gente, amém? Marcos 10, versículo 49, 50, 51, 52, diz assim, E Jesus, parando, ordenou que o chamassem, e eles chamam o homem cego, dizendo-lhes, tem como é, levanta-te, e ele te chama, e ele lançando de si a sua roupa, levantou-se e foi até Jesus, e Jesus respondendo, disse, o que queres que eu te faça, e o homem cego, e disse, Senhor, que receba a visão, e Jesus lhe disse, vai ao teu caminho, a tua fé te curou, e ele imediatamente recebeu a visão, e seguiu Jesus pelo caminho, vamos aos nossos assentos, bom, eu quero colocar um tempo nessa mensagem, antes, de antemão, e eu quero falar sobre a última chance, a última oportunidade, é bem verídico que, às vezes, nós passamos por problemas, passamos por dificuldade, mas o verídico ainda, e o que mais afirma, é que existe um tempo, existe um tempo para cada coisa debaixo do céu, e se nós descobríssemos o tempo certo das coisas, faríamos as coisas no tempo certo, e mais ainda, né, nós saberíamos que amanhã, um exemplo, uma analogia, se nós soubéssemos que amanhã nós iríamos morrer, nós falhamos tudo hoje, nos arrependeríamos, agiríamos bem rápido, para que a gente pudesse amanhã morrer em paz, em segurança, sabe, tendo a certeza da salvação e da nossa obra, né, e isso é uma certeza, e aí, eu coloco o tema, a última chance, e baseado nesse texto, é incrível, que nós vamos ver, e vamos prestar atenção, que ele não comece, que ele passa por um período, para chegar até aqui, e quando ele chega até aqui, ocorre um milagre, o século tem que chegar, só que, isso vai começar muito antes, Jesus vem passando por uma caminhada, um caminho, para que ele pudesse chegar ao objetivo final, da sua vida até aqui, é incrível, é incrível, que esse caminho era necessário, passar por Jericó, era um algo preciso, para passar por Jericó, Jesus, ele pega, e ele vai no versículo 32, ele começa a percorrer, falar sobre a sua morte, Mateus, ele vai dizer que, isso é encoberto aos olhos dos seus discípulos, para que eles pudessem só entender, no final, só entender, depois da ressurreição de Cristo, só que no versículo 32, Marcos, alguns dizem, que Pedro, ele está na cadeia, ele está recitando para Marcos escrever, e quando o autor, ele vai embasar, agora ele vai dizer, agora o caminho que ele torna, o caminho que ele toma para ser seguido, é o caminho em direção a Jerusalém, o caminho que Jesus direciona aos seus discípulos, é o caminho para Jerusalém, nós sabemos que lá em Jerusalém, Jesus iria passar pela corte judaica, Jesus iria passar pelos sacerdotes, e quando passasse pelos sacerdotes, iria ser condenado a morte, só que ele precisou tomar o caminho, o caminho em direção a Jerusalém, quando ele está em direção a Jerusalém, ele dá os seus ensinamentos, Tiago, ele pede privilégio no céu, ele pede para que Deus, quando ele estivesse lá no céu, Jesus, quando ele estivesse lá, ele preparasse um lugar especial, um lugar amado dele, e é isso que vem ocorrendo, perante esse caminho, nós também vamos nos encontrar no caminho, que nós chamamos, aqueles que vão ler a Bíblia, e vai ser chamado de Além do Jordão, e lá, nesse caminho Além do Jordão, ele está conversando, as pessoas tirando suas dúvidas, as pessoas querendo aprender de Jesus, querendo ouvir os seus ensinamentos, e quando essas pessoas estão paradas, ouvindo o seu ensinamento, chega um homem, que a Bíblia classifica como um jovem rico, esse jovem rico, ele era jovem, ele era de pouca idade, mas só que ele era rico, ele era um homem importante na sociedade, e por isso que ele ganha essa classificação, de um jovem rico, ele era um homem, até mesmo há quem diz, que ele era um governador, até mesmo, pessoas dizem, que ele era um próprio fariseu, uma pessoa de influência, na sociedade, e por isso, ele é destacado na Bíblia, e por isso, ele é ensinado na Bíblia, só que o incrível, é que nós vamos ver, de Jesus, ele ousa, a dar um ensinamento, através dessa passagem, sabe que Jesus vai olhar para ele, ele chega até Jesus, quando ele chega até Jesus, ele se azoelha, se prosta, e se prostando, ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, bom mestre, o que farei eu, para herdar, a vida eterna, só que, ele faz uma, mera, ilustração aqui, ele começa a dizer, ele ia falar, é, bom mestre, não é um bom, senão, a Deus, porque ele estava se denominando, igual a Jesus, ele estava se denominando, uma pessoa do mesmo nível, nós vamos entender isso, no decorrer, quando Jesus prega, você tem observado a lei, os mandamentos, Deus, amatarás, amarás ao teu Deus, acima de todas as coisas, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo, você tem observado isso, ele fala, tenho tudo isso, que ele fez, desde a minha infância, e ele pega, e Jesus olha para ele, e diz, pois bem, só resta uma coisa, não é que se é assim mesmo, larga tudo, e siga, só que Jesus, ele não estava falando assim, larga, seus frentes, sua riqueza, Deus próprio, e segue, Jesus queria ver a renúncia, queria ver o sentimento, que ocorria nele, por Jesus, queria ouvir, que Jesus, queria saber, ele tinha uma necessidade, e por isso, ele vai até Jesus, só que ele não se agrada, e a vida é casa e triga, que ele vai embora triste, só que tem um porém, Jesus olha para os seus discípulos, e fala assim, que é impossível, um rico, entrar no reino de Deus, assim como um camelo, passar pelo fim, de uma coisa, só que tem um porém, não é impossível para vocês, isso realmente é, só que para mim, que sou Deus dos impossíveis, eu faço, desfaço, o que eu quero, eu vou muito além, muito mais, do que vocês esperam, para mim, tudo é possível, tudo, tudo é possível, para Deus, tudo, 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 só que aí, Jesus, ele começa a caminhar, e quando ele está, caminhando, ele começa, a entrar, na cidade de Jericó, como nós vamos ver, Jesus, querendo, entrar, na cidade de Jericó, ele entra, na cidade de Jericó, aqui diz, que é uma controvérsia, porque nós vamos ver, Jesus, em algumas versões, em paralelos, nos evangelhos sinóticos, que, em século evangélico, ele entra, no de Lucas, ele sai, no de Mateus, em Marcos, ou, em Lucas, ele entra, em Mateus, e Marcos, ele sai, há duas, dois tipos de pensamentos, sobre isso, que ele está entrando, na cidade nova, de Jericó, que nós construímos, e que ele está saindo, da cidade antiga de Jericó, por isso que um fala, ele está saindo, da cidade, e entrando na nova, por isso que Lucas fala, ele está entrando, talvez, porque Lucas não conhecesse, essa história, pelo fato de Lucas, ser um gentil, um grego, e por isso ele fala isso, só que existe, um outro tipo de ideologia, um tipo de pensamento, que fala assim, que a mesma entrada, o mesmo lugar, a mesma porta, que era usada, para entrar, era a mesma porta, usada para sair, por isso, há essa controvérsia, aqui um disse, que entrou, e Alton disse, que saiu, eu só sei, que ele entrou, naquela cidade, ele fez, o que ele fez, e ele saiu, daquela cidade, ele tinha que fazer, o que ele ia fazer lá, e ele tinha que fazer, o que ele nem tinha lá, só que ele entrou, naquela cidade, e ele saiu, daquela cidade, é isso que importa, é que as pessoas, que tiveram que receber, os seus filares, as pessoas, que tiveram que receber, as suas curas, receberam, as pessoas, que tiveram que receber, as suas visitas, receberam, não importa, se saiu, eu só segui, entrou, entrou, na cidade de Jericó, Aleluia Jesus, é incrível, não é? Ele entra, se eu puder abaixar, um pouco o fundo, ele entra, e quando ele entra, na cidade de Jericó, um homem, que estava, beia do caminho, no versículo 46, 46, ele vai dizer, que esse homem, ele estava, beia do caminho, todos nós conhecemos, há muitos pregadores, que pregam sobre isso, só que, ele estava, aberto o caminho, um homem, por nome, Bartimeu, que se intitulou, filho de Timeu, ele sabia, ele ouviu, falar, que Jesus, estava chegando, que Jesus, iria passar, porque ele estava, passando para Jerusalém, e entre o Dalí e o Jordão, tinha a cidade de Jericó, e era necessário, passar, para passar, só se ele, fizesse a volta, pela cidade, e entrasse, na cidade, ou, passasse, por volta da cidade, e chegasse em Jerusalém, por isso, só que, esse homem, ele está sentado, no caminho, e no versículo 46, ele vai dizer, três, três estados, três condições, para aquele homem, se vocês quiserem ler, e eu gosto de vir, e vocês vão perceber isso, que no versículo 46, o primeiro estado, que ele cita, é o estado físico, quando eu falo, de estado físico, eu falo, da matéria, do corpo, o estado físico, o estado que nós, podemos ver, que é o estado físico, é o corpo, é a matéria, que Deus criou, é isso, quando eu falo, de estado físico, eu estou falando, de uma possibilidade, ou talvez, de uma impossibilidade, e quando esse homem, ele é chegado, o estado físico dele, é detalhado, e nós vamos saber isso, que a fisionomia, a visão dele, não é normal, o estado físico dele, não era padronizado, ele não enxergava, ele era um cego, isso é o estado físico dele, ele estava vetado, ele estava impossibilitado, de ter a sua visão, ele não via com os demais, ele estava cego, esse é o estado físico dele, só que a Bíblia vai dizer, onde o estado dele, onde a condição dele, é a condição, e o estado financeiro dele, a Bíblia cacifica ele, como um indigo, o indigo, ele depende, da escola dos outros, ele depende, das outras pessoas, ele depende, que uma pessoa, de um bom coração, chegue até ele, e dê um algo, para ele poder comer, ou dê um algo, para ele poder se alimentar, e quando ele, a Bíblia cacifica, ele espera, é para dizer, que ele dependia, até ali, ele dependia, das outras pessoas, até ali, ele dependia, das esmorras, das outras pessoas, só que outra coisa, que vai nos dizer, e o outro estado, é o estado de espera, o homem, ele estava assentado, na beira, do caminho, ele estava esperando, por um algo, que viria até ele, ele estava esperando, por um algo, que chegaria até ele, o que ele estava esperando, o que ele, precisava, ele estava esperando, talvez uma esmola, talvez ele estava esperando, um mal, uma riqueza, ou um dinheiro, para ele poder se assassinar, ele estava esperando, tudo isso, só que tem um porém, a necessidade dele, chegou naquele momento, a necessidade dele, na onde ele estava esperando, no momento de espera, na condição de espera, é na onde Jesus chegou, Jesus chegou, no momento certo, e na hora certa, para aquele homem, e quando aquele homem, ouve que Jesus, está passando, ele pega, ele olha, ele não analisa, o seu estado físico, ele não olha, o seu estado financeiro, ele não olha, o seu estado de espera, ele olha, o que está chegando, ele olha, Jesus Cristo, o Nazareno, ele olha, o autor, e o consumador, da minha, e da sua fé, é isso, paralelo, quando ele está, esperando algo, ele começa a ver, a multidão chegando, ouvindo os passos, da multidão, ouvindo a multidão, fazendo barulho, e quando ele ouve, com a sua audição, ele estava, a verdade da visão, mas a sua audição, era nítida, ainda funcionava, só que ele pega, e ele ouve a multidão, e ele percebe, no seu estado, que ele precisaria, fazer um algo diferente, ele precisaria, fazer um algo, que pudesse, clamar, ou que pudesse, um algo diferente, para chamar, a atenção, para ele, não da multidão, não das pessoas, não do mundo, não do dia de fora, chamar a atenção, de Cristo, é totalmente, diferente, há pessoas, que gostam, de fazer um algo, para chamar, a atenção, de lá de fora, há pessoas, que gostam, de fazer algo, para trair, a atenção, de fora, se mete, a fama, que é fama, que é altar, que é púlpito, que é pregar, só que esquece, da verdadeira, a atenção, que devemos chamar, é a atenção, de Cristo, esquece, que é a atenção, que devemos ter, é a atenção, de Cristo, é de Cristo, que devemos olhar, é para Cristo, que devemos ter, a atenção, e totalmente, o povo, é de Cristo, é para Cristo, é disso, que precisamos entender, e ele olha, e ele vê, preciso, fazer o algo, só que, o grau, de conhecimento, dele, determinaria, a qualidade, do culto dele, ele olha, e ele fala, é quem que está vivo, é Jesus, o Nazareno, já sei, Mateus 2, versículo 23, eu sei, que há uma profecia, que diz, que ele será chamado, Jesus Cristo, Nazareno, ah, eu também, sei, de onde ele vem, eu sei, de onde ele vem, eu sei, a raiz dele, porque eu esperei, a promessa dele, eu sei, que ele vem, de Abraão, eu sei, que ele vem, de Isaac, eu sei, que ele vem, de Jacó, e vem, da Grícola, de Judá, eu sei, de tudo isso, eu sei, que ele vem, da raiz da vida, porque ele vai ser, rei, sobre rei, ele vai ser maior, do que esse, todos esses, que passaram, foram, e passaram, só que, porém, o reino dele vem, e vai ficar, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, o reino dele é eterno, e não tem fim, Jesus Cristo, chegava na cidade, da Judéia, da Galiléia, e dizia, arrependei-nos, 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 e crente, no Evangelho, que o tempo, o cairós, de Deus, é chegado, o tempo, certinho, de Deus, chegou na terra, o reino de Deus, chegou, para nos feitos, o que está ali, oculto, foi manifesto, foi manifesto, a salvação, da nossa, aula, é isso, que devemos entender, devemos voltar, para a Bíblia, e compreender, o que ela, quer nos dizer, ela nos mostra, o estado físico, ela nos mostra, o estado financeiro, ela nos mostra, o estado, de espera, ela nos mostra, todas essas condições, só que elas nos mostrem, a solução, a solução, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, e devemos saber, de onde Ele vem, devemos saber, para onde Ele vai, e devemos saber, para onde firmamos, e em quem olhamos, que é Ele, Paulo, e eu disse, e disse, prossigo para o alvo, para a perfeita soberania, que está em Cristo, o Jesus, o nosso Salvador, devemos saber, de onde vimos, e devemos saber, para onde ir, Daniel, estava na Babilônia, e quando ele olhou, para a Babilônia, viu todos os altares, construídos, viu os tempos, espélticos, viu tudo isso, só que ele olhou, e disse, eu sei, de onde eu vim, e eu sei, para onde eu vou, melhorado, piorado, e dizia, virado para Jerusalém, eu sei, que eu vim de lá, e é para lá, que eu vou voltar, é para lá, que eu vou voltar, é para lá, que eu vou voltar, nós sabemos, e a igreja sabe, onde ela surgiu, de onde ela veio, e para onde, ela vai, ela vai para o céu, morar por Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, é ele, é ele, só que tem um porém ainda, ele sabia, de onde ele veio, e ele sabia, para onde ele ia, ele sabia, quem era Jesus, Bartiméu sabia, quem era Jesus, só que nós vamos ver, que ele vai começar, a clamar, ele vai começar, a pedir, ele vai começar, a chorar, talvez, só que ele começa, a dizer assim, não preciso fazer, algo diferente, ele viu, que a multidão, era muitas pessoas, ele sabia, que tudo isso, podia acontecer, ele sabia, de tudo isso, só que ele falou, só preciso, chamar, ele para mim, ele começa, a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, de mim, Jesus, filho, de Davi, tem misericórdia, de mim, um clamor racional, sabe o que faz, sabe o que está fazendo, ele sabia, de onde Jesus Cristo, era, de Nazaré, ele sabia, qual era a raiz, de Jesus Cristo, e ele sabia, que só ele, poderia dar, o que ele precisava, é só Jesus Cristo, que pode te dar, o que você precisa, é só ele, que pode te dar, Jesus Cristo, começa, a multidão, começa a falar da boca, para te dar, só que, nós temos uma visão, totalmente divertida, do texto, o texto, não quer dizer, que o povo, não queria, que ele recebesse, o povo queria, que ele calasse, porquê, o povo queria, que ele calasse, talvez, uma oposição, porque o povo, queria, ouvir Jesus ensinar, queria saber, para onde Jesus Cristo, estava indo, queria saber, de onde Jesus Cristo, levaria, o seu ensinamento, eles queriam saber, de tudo isso, queriam ver pessoas, receberem, seus milagres, era isso, que as pessoas, queriam, só que, Bartimeu, ele chamava, tanta atenção, para ele, ele falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, de mim, ele estava, chamando a atenção, para ele, as pessoas, queriam ouvir Jesus, e ele gritaram, o que é o clamor, clamor, discurso, usado, para, 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 uma súplica, para, pedirmos, uma súplica, a certa pessoa, isso, é o clamor, Daniel, estava na Babilônia, ele olha, e fala, já passou o tempo, passou o tempo, fez o cálculo, com o caderninho, e disse, passou, realmente passou, chegou a hora, de levantar, o meu clamor a Deus, chegou a hora, de levantar, o meu clamor a Deus, talvez tenha um meio intermediário, que queira atrapalhar Jesus Cristo, de trazer a bênção, esse aqui é uma frase para a sua vida, não ore, até Deus te escutar, ore, até Deus, te responder, Daniel, começou o dia, começou, a campanha dele, e disse assim, Deus me abençoa, Deus faz, volta a noite para a terra, aí é o povo, ele pensa, não, não parou, não, não, vou orar a noite, chegou o segundo, terceiro, quarto, segundo dia, ele falou, antes de desce, mas fala, Daniel, desde o primeiro dia, que você começou, eu já tinha te escutado, eu já tinha te escutado, só que, eu fui atrapalhado de chegar, porque o príncipe da péssia, que nós nem sabemos quem é, ele tinha me atrapalhado de chegar, e por isso, que eu não consegui chegar, mas aqui está a sua resposta, eu orei, até Deus, me responder, até Deus, olhar para mim, é isso que devemos focar, e é isso que devemos entender, não olhe, não clame, até Deus te escutar, porque o primeiro clamor, ele já te escutou, ou melhor, o senhor precisa nem clamar, ele já sabe, para o seu coração, clame a Deus, até ele te responder, só que, ele pegou, e ele entendeu isso, Bartimeu entendeu, Bartimeu olha e diz assim, agora eu preciso fazer algo diferente, eu preciso clamar, eu sei quem ele é, eu sei a raiz dele, eu sei o que ele veio fazer aqui, só que eu coloquei o tema, para atrairmos a atenção para ele, a última chance, que ele tinha, eu não vejo depois dali, Jesus Cristo passar de novo, para o Jericó, eu não vejo depois dali, Jesus Cristo retornado, Jericó, dali eu vejo sim, Jesus Cristo indo, até a cruz do Calvário, morrendo, eu vejo dali, Jesus Cristo indo, para o monte chamado Calvário, ou Caveira, para o Gol, eu vejo Jesus Cristo morrendo, eu vejo Jesus Cristo passando pelo julgamento, dali, Jesus Cristo não retornaria, e aquela, era a última oportunidade dele, era a última que ele tinha, talvez nós não sabemos, e nós não vamos saber, se essa é a nossa última oportunidade, se essa é a nossa última hora, aqui na igreja, se esse é o nosso último momento, na terra, eu só sei, o que eu vou fazer, o que eu nunca fiz, Jesus Cristo, em Marcos 7, versículo 24, está mentindo, em Sidon, Jesus Cristo, em Marcos 7, versículo 21, estava na Galileia, no povo de Decapos, Jesus Cristo, em Marcos 8, versículo 22, está em Média, saia, Jesus Cristo, em Marcos 8, 27, está em Cesaré, e saia no caminho, Jesus Cristo agora, vai para outro caminho, em Marcos 9, chega no versículo 2, ele fala assim, vamos subir ao monte, chega no monte, ele começa a se transfigurar, quando ele começa a se transfigurar, a roupa dele, é luz, há quem diz, e o Marcos, ele vai descrever isso muito bem, que a roupa dele, era tão reluzente, que, nem as lavadeiras, nem as lavadeiras, nenhuma, poderia, lavar uma roupa tão bela, quanto a roupa dele, a roupa de santidade, a roupa, e santidade, em Marcos 9, versículo 30, Jesus passa, pela Galileia, em Marcos 9, versículo 31, Jesus entra em Cafarnaum, em Marcos 10, versículo 46, ele entra, em Jericó, eu não sei, o que você fez, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em julho, eu não sei, o que você fez, no ano de 2017, de janeiro a dezembro, eu só sei de uma coisa, essa é a nossa oportunidade, Jesus Cristo, chegou da casa, e quando Jesus Cristo chega, é para fazer um alto, fazer um alto, extraordinário, Jesus Cristo pega, e ele vai, até Jericó, chega em Jericó, ele pega, e cura, vai, até Jericó, chega, no publicano, realiza os seus milagres, em janeiro, até dezembro, eu não sei, se você parou, se você ouviu, as pessoas dizerem assim, ah, Jesus Cristo, curou, curou, me salvou, Jesus Cristo, me deu vida, Jesus Cristo, me deu abundância, Jesus Cristo, fez isso tudo comigo, só que você, nada, nada, você vê os outros, você vê as outras pessoas receberem, mas você nada, você vê as pessoas ganharem, e você, nada, você não teve a oportunidade, só que no janeiro, de 2018, no dia 6 de janeiro, na campanha, e no janeiro profético, a sua história, vai mudar, como aquele homem, há dois mil anos atrás, chegou, clamou, chorou, chore mesmo, segue fora, fala pra você, fala, para pra você, e fala, para de cronar, para de chorar, não para não, chora, grita, espere, grite mesmo, vá mais alto, grite, até Deus, te responder, até Ele, te responder, essa era a chance, a vida fora de última chance, um homem, como Jesus Cristo, que estava, no monte de caldeira, pinturado no madeiro, um homem, a sua direita, um homem, a sua esquerda, um começa a caminhar, um começa a aproximar, o outro olha e fala assim, Jesus Cristo, por favor, quando chegar no país, lembre de mim, eu conheço, que o Senhor nada fez, não errou, mas eu, tudo fiz, pequei contra o Senhor, só que agora, lembre de mim, só que eu disse, Jesus Cristo disse, estarás, ainda, hoje, comigo, no parâmetro, uma última chance, uma última oportunidade, se come de pé, uma última oportunidade, que esse homem teve, uma última chance, que esse homem teve, se come de pé, one� hunter, então,